Governo Federal convida CUT para ir a Brasília para discutir e detalhar os rumos da política industrial e o desenvolvimento e assim se integrar definitivamente ao Plano Brasil Maior, lançado na semana passada. O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, participou do encontro com representantes do Banco Nacional do Desenvolvimento e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por telefone, Rafael Marques fez questão de salientar os avanços do diálogo aberto entre governo e trabalhadores. O governo veio e fez uma exposição detalhando as medidas que foram anunciadas na semana passada. No mundo inteiro há uma preocupação com a crise internacional. No Brasil ainda consegue se desenvolver políticas alternativas em defesa da sua indústria. No nosso caso, é criar mecanismo de combate à rotatividade de emprego, é trazer para o Brasil os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e fortalecer a produção nacional do segmento de carro médio e de luxo, introduzir o sistema de tributação das grandes fortunas, que já está na Constituição, mas nunca regulamentado. É, por isso que eu acho que a reunião de hoje foi produtiva, porque o pessoal do governo que estava anotou muitas contribuições, já, por exemplo, asseguraram colocar como eixo estruturante da política industrial a questão das condições de trabalho e saúde.